Fala pescador, seja bem-vindo ao canal Brasil Pesca Esportiva, eu sou o Caco e hoje eu vou apresentar uma varinha que eu sou muito suspeito em falar dessa marca É uma vara da Intergreen Ocean Cities Cara, Intergreen, pra quem me conhece, quem já pescou comigo, eu tenho uma vara de pesqueira há mais de 8 anos já, tenho vara de iscas artificiais É uma marca sensacional, sensacional, é aquele equipamento que você compra pra vida, de verdade, a qualidade é muito boa É um equipamento que não te deixa na mão e hoje eu tenho o prazer de apresentar essa Big Game aqui pra vocês Quem se interessar, não esquece de acessar aqui o site do Hirashima Pesca, entre em contato lá, fala com o seu Hirashima Com a Luana, tem muita vara Intergreen lá, muita vara boa, com preço excelente Tamo junto pescador, confere o vídeo aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala pescador! Vou começar aqui a apresentação dessa vara, dessa marca muito louca, muito confiável e renomadíssima no mercado da pesca Varinha Ocean Series Legal aqui, Design by Thai Legal aqui, lembrar vocês que essa vara aqui é sim, desenvolvida pra pesca com gig E gigues grandes, gigues de 160 a 400 gramas, tá marcado aqui no blank, tá? Só que essa vara aqui você consegue usar perfeitamente pra pesca dos gigantes peixes de couro, tá? Não é porque ela tá escrito Ocean Series que ela só é usada no mar Então dá pra usar tanto pra gig, quanto pra pesca de peixe de couro gigante Como pra pesca no mar também, com isca viva, tá? É um equipamento bem polivalente Começando pelas primeiras impressões, assim, opinião pessoal Eu achei uma vara muito louca, tá? Todos os passadores dela são da Fuji Tem a marquinha da Fuji aqui O real seat dela também é da Fuji É um real seat muito louco Que tem essa trava adicional aqui Que ela tem a trava padrão, tá? Aqui do molinete, esse modelo é de molinete E depois tem essa trava adicional aqui Que é uma trava de força Pra reforçar a segurança do seu molinete Porque isso daqui é desenvolvido pra peixe grande, meu amigo É uma vara toda de carbono Dá pra ver nos detalhes dela Os detalhes sensacionais O butt cap, a bundinha aqui também Dela é um plástico aqui Uma borracha pra proteger a vara Tá bem reforçado também Isso daqui é uma vara que você vai comprar E você vai usar provavelmente a sua vida inteira Nunca vai ter problema Muito louca Acabamento dela sensacional Acabamento da Intergreen Todas as varas, eles capricham muito, tá? Passador Fuji com pata dupla aqui Que é um passador mais reforçado, tá? Precisa pra essa pesca de monstros Todos os passadores dela são reforçados, tá bom? E a ponteira, todo passador reforçado E a ponteira com esse anti-enrosco aqui Também num formato de uma gota aqui Pra deslizar melhor a linha Esse modelo que eu tô mostrando pra vocês, tá? É JDC 60XH É uma vara de 1,83m 6,0m Uma vara de 80 a 200 libras Então você consegue fazer perfeitamente Todas essas pescarias que eu te falei Seja com gigas gigantes Que ela é recomendada pra gigas de 160 a 400 gramas Seja uma pesca de pirarara, de piraíba Ou uma pesca também de uma caranha, de uma garopa Na isca viva, tá? Uma vara muito louca Sensacional, cara Sensacional A Intergreen, ela Ela tem um sinônimo absurdo no mercado de qualidade, tá? É uma vara que não é muito barata Ela tá na casa dos seus 2.000, 2.500 reais Vocês encontram, tá? E aqui também tá falando que os passadores são de Alconite Ring Muito legal Intergreen, mais uma vez, de parabéns Ela também acompanha a capinha de proteção Então é uma capinha mais reforçada também Até por conta do peso dessa vara, né? Do tamanho dela, que é pra peixes gigantes E é isso, pescador! Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, Intergreen Sinônimo de qualidade Se você quiser adquirir a sua Ocean da Intergreen Esse site aqui, ó Loja do Hiroshima Conversa lá com o Hiroshima e com a Luana Que eles sempre tem uns descontos muito legais Preços especiais E um atendimento maravilhoso Um enorme abraço Tamo junto Qualquer dúvida, deixa no comentário E não esquece de deixar o seu like Valeu, pescador! Um algo que eu ketigo KEES B Child Negócuo ! É O Obrigado.